Eu não falei, faça uma faxina. Querida, eu estou fazendo uma faxina assim no meu app de pegação. Menina, eu tô fazendo uma limpa. Ai, não quero mais saber de figurinha repetida. Cansei. Mãe, agora eu quero um novinho, quentinho, e que me deixe marcas profundas. Aqui, ó, chegou. Aqui, comprei pela internet. Novinho, quentinho, que deixe marcas profundas. Ai, mãe, que que é isso? É, brincadeira, porque eu não sou de coisa de negócio de violência doméstica, porque eu sou contra. Sei. Tá bom? Tava rindo do quê? Tava rindo do quê, Brit? Querida, eu não tô rindo. Quer que eu te meta? Olha, devia passar esse ferro nessa tua cara amarrotada. Vem, vem, pra tu ver. Musícula. Caraca. Aqui, mãe. Tá funcionando, não. Ai, não tô mesmo sabia. Ai, tô tão... Mãe, ela tá falando do ferro, não faz a maruca. Comprei a antioite, né? Firachão, como assim? E aqui, ó, a internet também tá pegando, não. Ah, não. Ah, não. Eu tava desenrolando com o Crunch. Ai, não acredito. Pronto. Meu date caiu. Mas aí eu falo. Não escova a porra dos date, vai cair. Mãe... Escovação, 32 vezes. Eu estou falando do date do meu encontro, querida. Ai, pronto. Vou ter que arrumar outro gato. Nossa, que trabalho. Eu também vou ter que arrumar outro gato, né? Porque eu não estou com condição de pagar luz, e aí tá caindo a... Porra! Ah, mãe. Então é isso. Você não paga o aru, estamos sem internet. É ótimo, né? Porque aí cai a internet, aí cai os dentes, aí cai a... Só não cai um dinheiro na minha conta. Mas o que falta cair... Ô, gracinha. Ai, que susto. Meu amor, minha tchutchuca, minha coisa mais linda que eu amo de paixão. Tá falando de mim, amor, tá? Não, Deus entendeu errado, porque você falta subir. Chegou a me lembrar até o mar, você, sabia? Qual o mar? O mar morto. Ele é demais! Ele é demais! Falando morto, amor, eu tô morrendo de sede. Tu tá me entendendo? Tu não arranja um trocadinho aí pro teu macho tomar um mar ali no canário? Não! Toma vergonha! Olha, eu troco um velho bobo por outro velho bobo. Ai, vem cá. Tu não toma vergonha na puta da tua cara? Que tu vai arrumar emprego hoje que tu tá querendo já ficar mamadão, encher a cara? Meu amor, é só umazinha que eu te peço. É umazinha. Eu tô... Eu te peço sempre isso, né, amor? Era lá dentro, eu falava, me dá uma umazinha. Dá. Deixa eu te falar um negócio. Novidade. Eu tô tentando parar de beber. Não é culpa minha. Eu peço. Falo com a bebida, mas ela não ouve... Ai, você tá dentro? Nós estamos aqui. Ela não ouve. Você tá entendendo? Eu falo com a bebida, a bebida não... Eu vou ajudar a bebida. Ela não tá chutando? Eu não tenho dinheiro! Calma. Ela ouviu, cacete? É só umazinha que eu te peço. Já falei que umazinha eu te peço todos os dias e tu não adianta, tá bom? Ô, Moreira, arruma o que fazer, hein? Eu já entendi. Eu vou pedir no fiado. É isso. O Frávio não está colocando nada no fiado. É bobo, ele não sabe que tá perdendo. Eu posso te pedir um favor? Ah. Um favorzinho? Fala. Eu posso rosquear os mamilos? Não, não vai rosquear. Deixa eu rosquear. Por favor, amor. Eu tô enxada, Moreira. Você gosta que eu sei? Você gosta? Eu não gosto que eu tô enxada. Por favor, é só umazinha que eu te peço. Não, não, não. Para, Moreira, para. Não vai ter. Não vai ter nada hoje que eu não tô bem. Eu não tô por tesão hoje de você. Amor, retome. Eu tô meloso. Eu tô vendo. Vai, vai, vai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Moreira. O que é? Olha, tu me lembra, tu fala as coisas. Chega a me lembrar melancia, sabia? Por quê? Você é mente demais. Tá? É maravilhosa mesmo. Eu peguei de ontem na internet. Quando eu ainda tinha luz. Porque agora cortaram a luz. Como é que é? Pera aí, pera aí. Pera a extensão. Pera a extensão. Olha pra mim. Olha no meu olho. Me diga uma coisa. Você deixou cortar a luz de novo, graça. Vate pra porra. Que homem não vai falar grosso comigo. Ah, não vai mesmo. Pera aí. Como é que tá assim? Pera aí. Não pode ir. Me ajuda, primo. Pera aí, porra. Pera aí, porra. Pera aí.